Fala galera, beleza? Vídeo novo pra vocês. Estamos indo aqui sentindo a Serra da Tucunduba, aqui é município de Calcaia. Eu já fiz até um vídeo do lugar, galera. O link tá na descrição. Mas a gente tá indo lá novamente, porque eu quero fazer um vídeo com uma qualidade bem melhor e mostrar como tá no momento lá. Teve poucas chuvas e quem quiser, comenta aí, deixa um comentário que a gente volta lá no período de bastante chuva pra mostrar o antes e o depois. Vamos nessa! Tocunduba Próximo de carro. Deve ter algum desvio. Lá embaixo eu vi uma bifurcação. Não sei se por esse outro caminho dá acesso, ficar mais próximo ali, né? Da região ali do balneário, né? Das piscinas naturais. Mas é isso aí, galera. Vou fazer uns takes pra vocês aí até a gente chegar lá. Espero que vocês gostem e espero que a gente não caia, né? Já que a gente tá com duas fãzinhas aqui, ó. Uma eu tô com o pneu cravudo, é mais tranquilo, e a outra o pneu slim. Pra gente pegar esse terreno aqui é meio complicado. Então, galera, fique com os melhores momentos aí da Serra da Tucunduba 2.0. Valeu! Pegamos, galera. Deixar as belezas aqui. Aquelas, fora o guerreiro, viu? Ninguém caiu não, viu? Vou fazer uns takes aí, galera, pra vocês. Tem a cerquinha aqui, ó. Vamos tomar um banhozinho ali, dar uma refrescada no corpo. Tá tranquilo hoje. Não tá chovendo muito. Teve umas 3, 4 chuvas nesse mês aqui. E tá caindo pouca água. O fluxo tá bem baixo, mas tá caindo alguma coisa. Vou fazer uns takes pra vocês aí, mostrando com qualidade melhor, que agora a gente tá com a GoPro um pouco mais do lugar. E, galera, deixa o like aí pra essa trilha que a gente fez de fãzinha 125, galera. Merece o like, né? Vamos nessa! Tá bem tranquilo aqui ainda. Não choveu muito. Tá bem baixo o nível da água. Tanto que você pode ver, ó. Muito baixo mesmo. Tá vindo ali essa quedazinha de água ali só pela gravidade. Tá bem baixo, viu? Bem baixo mesmo o fluxo de água. Mas é isso aqui. Eu acho que esse ano aí que entra, viu? Vamos ter boas chuvas. Pouca água, galera. Aqui quando chove, a água chega nessa bordazinha aqui. Mas vai dar pra gente dar uma refrescada aqui, galera. Vamos nessa! Pouca água, galera. Pouca água, galera. Pouca água, galera. Pouca água, galera. Galera, pra quem curte ali a aventura que a gente fez ali, aquela trilha de moto, subir andando é de boa, é mais tranquilo, galera. Mas ainda é um percursozinho grande. Mas foi um vídeo bacana. Foi um vídeo que eu joguei na autoestação ali que tava chovendo bastante. Então foi bem pesquisado ali, foi bem procurado e bem acessado, né? Bastante like, bastante view. E eu espero que isso tá bem, galera. Tamo entrando na quadra chuvosa aí em breve. Agora deixa eu só dar uma refrescadazinha, dar um banhozinho ali, galera. Porque a subida foi hardcore. Vamos nessa! Hoje, a gente tá aqui na Serra da Tucunduba, galera. Mostrar um pouco pra vocês como tá nesse exato momento. Tá tendo poucas chuvas, mas tudo indica que esse ano que entra aí, galera, temporada de chuva, vai ser muito boa. Da última vez que a gente veio aqui na Tucunduba, galera, tava com muita água. Mas em breve, e se vocês quiserem, comentem aí embaixo que a gente vem de novo aqui, no período de autoestação aqui, quando estiver chovendo bastante, pra gente trazer um vídeo mostrando como vai tá o lugar, galera. A gente fez uma trilhazinha e quem sabe eu vou fazer um vídeo específico só de trilha aí de 125 e coloco no canal aí pra vocês verem essa aventura, galera. Tá um pouco seco, alguns pastos tem lama, mas deu pra subir de boa, sem problema nenhum. Então, galera, espero que vocês gostem do vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like, segue nosso parceiro Hudson aí. Ele tem dois canais, Hudson Car GMV e com fotos todos solitários, galera. Então, os links estão aí na descrição. Segue a gente. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau!